Fala, rapazada, beleza? O Alfa é aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente Faz muito tempo que eu não trago aqui pra vocês, né? E vocês gostam pra caramba Se não me engano, temos três vídeos dessa série Pequena série aqui no canal E, mano, todas estão com mais de meio milhão de visualizações Que é a reação ao ver alguns vídeos antigos meus De outros youtubers também, né? Bom, eu coloquei aqui pra gente ver o meu primeiro vlog que eu fiz Eu não tinha nem mostrado o rosto ainda Foi quando eu comprei o meu computador, velho Isso foi 17 de março de 2013 Isso faz quase três anos E desde lá eu não formato esse computador Então ele tá, mano, ele deve tá quase explodindo, tá ligado? E eu tô com o cabelo assim porque eu tô com o filho de deixar o cabelo assim, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um play aqui, vamos lá E no vídeo de hoje, galera, eu vou aqui mostrar Algumas peças do meu computador novo que eu tanto falei, né? E vamos começar A placa-mãe é uma... a placa-mãe é gigabatica, não sei pronunciar BFD5M2T225-3570K Aqui as... dois negócios da memória RAM, né? Que é quatro... dois slots de 4 GBR3 que tem só um Aí passando aqui a fonte... Eu coloquei um rock de fundo Que é uma CX600 da Corsair Eu coloquei um rock de fundo Que é uma fonte muito boa Eu coloquei um rock de fundo Passando aqui a placa de vídeo, né? Que eu já... Ele... Pra ver como que tá Qual o celular que eu tinha? Meu Deus do céu. Eu tinha um S3, agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, minha cadeirinha aqui, ó, linda. E passando aqui, tem aqui o meu computador. Altei, minha mãe entrou aqui no quarto, né? Passando aqui o meu computador antigo, né? Vou apoiar o pé agora aqui. Aqui o meu celular, tá carregando. O meu computadorzinho aqui, o 3.000, né? Esse mousepad que eu... o boleto. Meu mousepad que eu comprei, né? Ele é bem bacaninha, né? É um Templarius, bem legal. É tudo normal aqui, ó. Minha aguinha, o celular antigo, um pano que eu sugi aqui agora à tarde. Eu desinstalei o Play, né? Porque não precisava mais usar ele. Tipo, eu não gosto de usar ele. E a TV também. Caraca, meu. Meu pai amado. Bom, galera, voltei. Eu coloquei um vídeo aqui do Pedro, velho. De Black Ops 2. Mano, esse vídeo foi postado 16 de julho de 2013, mano. Faz, tipo, quase três anos, velho. Vamos ver lá, então. Era comigo com o Bernardo, que era o Mano Balota. Esse cara não cala a boca, velho. Era muito engraçado jogar do A2. Era muito engraçado. Toma. Toma, era puta, do B1. Toma. Era muito engraçado jogar do A2, velho. Toma. Nossa, o Pedro era muito chato jogando isso. Ai. Toma. Era muito engraçado. Ai, eu fiz sua bimba. Morreu pra ele. A gente xingava na época. Era mó engraçado. Era muito engraçado jogar do A2. Ah, ele é miserável, velho. Xiga do gorelo, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Ah, isso é forte. O cara xingou o ovo pra casa. Ok. O cara xingou muito. Tu me enchei, rodo puta, tu me enchei, da ganta do isca, tu me enchei. Ai, querido. Alguém não falou, meu Deus. Eu era muito engraçado essa época, velho. Eu tomava no cu, comecei mal essa bosta. Era muito engraçado, velho. Nossa, que saudade, velho. Que saudade, sério. Ai, meu Deus. Toma. Sério, que saudade. Cadê ele que não anda? Ai, meu Deus do céu. Que saudade, cara, dessa época. Era muito engraçado, velho. O argentino saiu de si, velho. Tomou aí, argentino, seu bosta. Toma. Pelo menos, matei. O argentino saiu de si quando matou o Wolf, velho. Zero Wolf. Ele ficou nesse exame. Ah, eu... Ah, esse... Nossa, eu zerei pego, olha lá. Quando você jogava o machadinho, acertava, você zerava os pontos da pessoa. Por isso que o argentino sobrava pra caralho comigo. Quem aqui, outro grande? Nossa, e a gente tinha engarraba. Agora eu julgo é só pra zerar esses filhos da puta. Ah, o Pedro xingando. Toma, zerei um já. Meu Deus. Zerei outro. Falou, gringo, seu merda. Você zerou ele? Zerei. Era muito massa. Toma, seu filho da puta. Pra trás dele. Falou, gringo. Ah, gringo de... Toma, gringo, seu filho da puta. Seu bicho. Nossa senhora. Bom, galera. Coloquei um vídeo aqui do Wii, mano. Muito antigo. Vamos ver. Então é com o João, irmão do Pedro, velho. Esse vídeo foi postado em 2014, velho. Então faz dois anos, mano. Salve, seres humanos. Ó, vozinha. Aqui, quem fala, sou eu. O Wii. E hoje, pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo. E dessa vez eu vou jogar um Arena Brawl. E eu tô com um convidado muito especial. Quem que é? Quem que é? Olha a voz. Oi. O João, o Gamer Mask. O João, o Gamer Mask. Então vamos pra uma partida e a hora que estiver começando a gente voltar. Vai, João, vai começar. Vai, sai correndo. Vai, Goiás, não. Uuuuh. Uau. Já desviei. Já desviei. Vai, vem aqui. Velho, João. Doi mil. Da Shelly, que se chama Shelly. Já vou jogar um. Qual que vai jogar? O de Moquete aqui. Mas não tem vaca. Não tem vaca. Como que o Wii conseguia fazer isso? Ai, o cara lá sabe jogar. Cuidado. Esse aqui também, ferrou. Não sei, cara. Não sei. Caraca. Ai, que sim. Ai, João. Pega ele, vai. Meu Deus, agora ferrou. Você que expiu o totem. Olha a merda. Ah, é nosso. Meu Deus, nem tinha visto. Achei que era do cara. Meu Deus do céu. Galera. Como os tempos mudam, né, cara? E como mudam pra bem. Bom, bom. Eu acho que, mano, caraca, velho. Sério, caraca. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa aqui o like favorito embaixo que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Já saiu quatro vídeos no canal hoje. Vai sair mais um daqui a pouco, então confiram. E aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então, galera, se você curtiu e quer mais, deixa o like favorito que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? E é isso aí, beijão e é ótimo.